Música Sociedade, crise na sociedade, casamento, consumo, diversão, lembra que Jesus disse, um dos sinais da sua vinda, ele falou assim, será como nos dias de Noé, como assim? Casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e o dilúvio veio e os destruiu, o dilúvio veio repentinamente, e como é que eles estavam? O que significa isso? Casavam-se e davam-se em casamento, cada um buscando o seu prazer pessoal, cada um buscando a sua diversão, cada um buscando o que lhe interessa, poucos interessados na vida espiritual, colocando Deus para fora da sua vida, colocando Deus para fora de suas prioridades, fazendo seus projetos nos quais Deus não faz parte, e aí Jesus falou, quando a sociedade tiver novamente essa cara que tinha a sociedade dos dias de Noé, aonde o povo, cada um buscava os seus interesses, e ninguém se importava com Deus, a porta vai se fechar, e o dilúvio, a grande tribulação vai cair sobre todos, estamos vivendo esses dias, os dias de Noé, Movimento de Inversão de Valores Morais, não é esse movimento? Tudo que é lei agora sempre em defesa desse grupo? Existem leis irmãos, para proteger o ser humano, não precisa ter leis especiais, para proteger um grupo especial, um grupo distinto, isso daí já é uma sociedade que está dando preferência a um grupo, isso é inversão de valores, e a gente vai percebendo isso sendo empurrado, goela abaixo a nós todos os dias, e se você faz uma crítica, por mínima que seja como essa que eu aqui estou fazendo, aí os rótulos que vêm sobre você, e não vai me admirar de depois, vi vários aí nos comentários por conta disso, e lá vem esse xingadinho, você é isso, você é aquilo, aquilo outro, você tem que aceitar, aplaudir, achar bonito, se bobear ainda tem que incentivar, não pode ter um conceito contrário, você não pode ter uma ideia contrária, estamos num movimento de inversão de valores, e assim está funcionando, ideologia de gênero, que é uma ideologia antifamília, eles querem destruir a base da sociedade, que é também a base da igreja, a família, querem destruir os pilares, os fundamentos, querem acabar com tudo aquilo que é cristão, eles criam leis anticristãs, a ideologia é anticristã, o sistema é anticristão, o mundo caminha a passos largos para ser um mundo anticristão, anticristão, e eu pergunto, quem é que vai governar em breve um mundo anticristão? O anticristo, o que você está vendo, são pavimentação das bases para a ascensão de um império, para a ascensão de um governo, você não vai ter esse governo, se ante as bases não estiverem preparadas, e quais são essas bases? São bases anticristãs, o mundo cada vez é mais arredio aos cristãos, quem são cada vez menos bem-vindos neste mundo, são os cristãos, e está chegando o dia em que os cristãos vão sair desse mundo, não porque os anticristãos estão os expulsando, mas porque Cristo virá buscá-los, ou nos buscar, melhor dizendo, e aí o mundo ficará para os anticristãos, liderados pelo anticristo, estamos vivendo esses dias, você não percebe isso? Diante de nós?